Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o access connect no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Abrindo mais vídeo, guys, tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net, tô com a Gabi, dá um oi, Gabi. E aí, rapaziada? E, guys, seguinte, hoje eu tô aqui novamente com 299 dólares, código amigo ativo, 35% de bônus mais 15% de bônus aí do link, 50% no total, em cima de qualquer valor depostado. Depostou 10 dólares, você ganha 15, depostou 6, você ganha 150. E ainda você fazendo o formulário aí na descrição por ter utilizado o código amigo. Cada vez que você depostar, você ganha um brindizão de 12 a 50 reais, dependendo do valor, só fazer o formulário aí, guys, bem top. E, mano, é o seguinte, hoje a gente tá com 300 dólares, nós vamos, lembrando que esse vídeo também tem um código de 3 dólares escondido, que é só você tacar esse código aqui, ó, você ganha 3 dolinho de saldo, beleza? Mano, é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo testando a caixa A1, a K47 aqui, uma caixa que eu gosto bastante, é bem legalzinha, ou ela vem uma K15 ou uma K70 de centavo, é literalmente isso, essa K também pode vir 21, 38, 45, 50, até 80, né, Gabi? Esse cara pode vir? Sim, pós o vídeo rapidão. E essa daqui pode vir em 7... Voltei, guys, bora lá então, mano. Vamos lá. Vai dar pra gente abrir ela, ela é 3 dólares, a gente tá com 300, mais ou menos 100 caixas, é um pouco menos, mas 90 caixas por aí. De uma é bem difícil de vir, cara. A gente vai abrir uma lenta e uma rápida, mano, entendeu? A gente vai oscilando, beleza? Duas lentas agora e depois duas rápidas. E eu vou juntar, guys, pra todas as AK que a gente ganhar, se a gente ganhar pra mais do que 10 AK, né, dessa com a Marine, pra fazer um vídeo só de contratos com ela. Vamos ver se vai dar certo. Veio... Não veio. Eita, até agora nenhuma, hein? Bora lá. 3. Nenhuma até agora, estamos tendo azar por enquanto. Vamos abrir mais 3. Nossa, não tá vindo nenhuma, cara. Que isso? Acho que eu nunca abri 7 caixas daqui sem vir uma pronúncia. Vamos ver. Não tá vindo nenhuma, cara. Que isso? Vindo em modo rápido. Nenhuma. Nossa. Já viu alguma vez não vir nenhuma assim, Gabi? Estamos com azar, cara. Oi? Alguma vez já aconteceu isso de não vir nenhuma? Você está com azar, hein? Eu não ganhei mais nenhuma nessa... Eu não ganhei mais nenhuma na minha conta. Vamos ver. Ruim. Essa caixa aqui já foi bem boa. Na verdade, ultimamente estava abrindo ela e a Gabi estava boa. É que depende da sorte, né, cara? Literalmente depende da sorte. Vamos ver. Veio mais uma, 32 dólares, beleza. Só que a gente vai ter que pegar muitos 32 para recuperar os 100 dólares que a gente perdeu no começo dele, cara. Vai ter que começar a vir direto agora até o final para poder recuperar. A gente vai saindo prejuízo aqui. Eita, caixinha. Tá parolando, hein, caixinha. Tem modo rápido. 3. 4 modos rápidos, eu bom. 3 modos rápidos, eu dei um. Vamos ver, 3 lento, vai. Ah, não veio. 3 lento, não veio. 3 rápido. Não veio. 2 lento, vai. Caralho, ripamos nessa caixa. Olha você. É, ela não está muito boa aqui, não. Vamos ver, mas ainda tem, cara, ainda tem 130 dólares. Dá para recuperar bem ainda. É só a gente dar sorte de vir, ficar vindo essas caras aqui, ó. A gente consegue recuperar. Uma nunca vem. Nem moveu normal. Vamos ver. Vamos ver. Eu lembro até hoje, no dia quando eu botei 100 dólares no site. Abri. Rp é metade. Sobrou 3 dólares, 3,50. Abri uma dessa, veio umas 54. Daí eu deixei ela no meu inventário por cerca de 2 horas. Eles foram dia 5 de 5 de 2020. Daí eu peguei e vendi. Arrisquei. Daí eu tinha sobrado 50 DAW. E a Bitcoin estava 5 DAW. Daí eu fui lá e abri uma Bitcoin. Daí veio a baioneta Doppler. Daí eu falei para ela tirar, ela não tirou. Daí ela foi lá e repou porque ela era ansiosa. É, eu não podia tirar porque eu estava com 3 de bar. Não tem nada a ver, aquela época você não estava não. Vamos ver aqui. Estava sim. Mas, filha, eu não sou... Nossa. Nesse nível também eu tenho que ser depressiva. 4. Guys, está dando ruim. É, está dando ruim, guys. Infelizmente está dando ruim, cara. Abri uma da rápida. Eu juro para vocês que esperava essa caixa ter dado muito bom hoje, cara. Abri uma da rápida de novo. Decepcionado com essa caixa. Abri uma da rápida de novo. Começou a vir. Abri uma da rápida de novo. Abri de novo. Peraí, vamos ver. Olha. Beleza, mas mano, estamos no prejuízo. Impossível a instalar. Peraí, aqui. 3 dólares. Vem 9 para a gente. E 40. Vamos. Ai, não fez isso não. Nunca vem essa navega. Beleza, guys. É o seguinte. 200 dólares, cara. Então. Fizemos aí o teste da caixa unha. Não deu bom, cara. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso vender elas e abrir 200 dólares em modo rápido. Mas é arriscado, cara. O que você acha, Gabi? O que? 200 dólares no quê? Na mesma caixa em modo rápido. Só em 4 vezes modo rápido. O que você acha? Você faz 400 dólares. Até 500. É, vamos ver. Vamos ver se vai mesmo. Às vezes, guys. O segredo dessa caixa é só modo rápido de 4 vezes mesmo. Vamos ver aqui. 4 vezes e 3. 4 modo rápido. Não veio. 3 modo rápido. Não veio. 4, nada. 3, nada. 4. Caralho. Ganhei uma. Nada. Abre 3. Nada. Nada rápido. Nada. Chega. Nada. Tristeza na vida. Guys do céu. Essa caixa está muito ruim, cara. Mano do céu. Não abram essa caixa. Não abram essa caixa. Tem outras caixas. Tem outras caixas. Não dá pra enja. Porque você já profitou muito nela. Por isso. Não mais. Não tem nada a ver. Cara, é que é uma desforte. Mano. Vou falar uma coisa pra vocês, guys. Essa caixa, ela está bem ruim. Ela já foi muito boa. Mas não está compensando, mano. Não abram essa caixa. Ripamos aqui praticamente. Basicamente é isso, guys. Esse foi o vídeo testando a caixa 1 em AK. Deu muito ruim hoje, cara. Muito ruim mesmo. Não recomendo que vocês abram essa caixa. Não está legal. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva aí. Até a próxima equipe. Linha código amigo. E participando. Quem achar o código. Ganhar o código. Ganhar o código em top. É nóis. Valeu. Tchau.